Bom, gente, agora aqui comigo vocês vão conhecer os responsáveis pela Decorado. Eu estou ao lado do Michael, que é empresário em Ourinhos, ele é proprietário da Sky TV e ao lado do Rafael Migliari, que ele já vem de uma família de indústria de imóveis, né, Rafa? Tudo bem? Tudo bom e vocês? Tudo jóia. E como que está o coração com essa empreitada que vocês dois sonharam lá atrás, né, porque vocês tiveram, vocês acham que vem há algum tempo elaborando tudo isso, né, e materializando pra que se chegasse no dia de hoje? É, nós estudamos vários ramos, né, do comércio em que a gente está, de imóveis planejados, os carpetes de madeira, as persianas, pra poder trazer pra Ourinhos um diferencial que é pra poder trazer mais comodidade e o melhor pra todos nós, né? Ah, isso daí a gente sempre gosta mesmo, né, gente? O melhor, comodidade, qualidade e isso vocês trouxeram pra decorado, tudo isso junto, tudo agregado, né, Michael? Com certeza, Ourinhos faltava isso, eu acho, é, onde o cliente pudesse ir, ver todos os ambientes dele, né, que não tem aqui hoje, então você pode vir aqui com conforto, tal, temos nossos projetistas, o segmento de piso, papéis, é, o móvel planejado, e eu acho que ficou, ficou legal, né? Nós trouxemos bastantes parceiros também que não estavam na cidade, que, a Persol, que tá representando a parte de persianas, né, temos parcerias aí com o pessoal de papéis de parede, é, então tivemos a Hélia Colchões, é, com nosso amigo Marivaldo lá, tá dando uma parceria aí, tá dando uma força, pra gente, então, é, foi graças a esse pessoal, o pessoal da Léo Madeiras, que nos ajudou, se não fossem eles, também não teria saído. A Fabiana também, né, do filme. Sim, a Fabiana da Europa, se não fosse eles, não teria saído, e ficado, acho que ficou espetacular o projeto, é, o pessoal tem que vir dar uma olhadinha, mas, é, ficou o que a gente planejou aí, em um ano e meio, mais ou menos. É, tá vendo, um ano e meio, que tá sendo, tudo elaborado, né, e aí vocês montaram aquele quarto de casal, vocês montaram aquele quarto de bebê, também de criança, não é de bebê, de criança, né, e vocês pensaram isso com todo, com muito carinho, não é, Rafael? Sim, né, porque hoje em dia, é, como, as coisas estão muito, é, muito cômodas, né, então, precisamos de, de espaço, então, com esse, com essa necessidade, nós planejamos com mais, pra dar mais conforto pro, pro casal, pros filhos, pra, pra toda a família, né? Pois é, exatamente, toda a família tem que estar bem gostoso, independente do tamanho que seja a casa, que seja, mas você tendo o seu espaço, seja ele, o tamanho, tenha ele, o tamanho que ele tiver, você vem aqui na Decorado, que eles vão fazer um projeto bem bacana. E aí